Bom, tchau, meninas. Olha, qualquer coisa, tô no celular, tá bom? Tchau, mãe. Bem, eu não tô bem. Claro. A Vi chegou e não deu notícias. Ela achou que ele vinha correndo pra cá. Sabia, né? Que ela tinha todos os foras, né? Pra dar nele. Ela não precisou dar nenhum. Que tal, linda. Obrigada. Bom, estamos atrasados. Estãoos. 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 Eles voltaram. Amaram. Porque a vida tem que andar pra frente, né? É. A vida tem que andar pra frente. Javi, você podia tirar uma folga da loja do seu baldinho. Não podia, aí a gente ia ao rio. E a primeira coisa que a gente vai fazer quando chegar lá é ir num lugar que é muito especial pra mim. Na beira da praia. Eu adoro passear na beira da praia à noite. Javi. Javi. Mãe. Mãe. Por que você tá aqui sozinho? Fiquei te procurando. Estou conversando com elas, Shanti. Esperando pelo que elas têm pra mim dizer. Mãe. Elas têm que me dizer alguma coisa, Shanti. Elas têm que me dizer. Javi. O que é isso? O que é isso? Você pode levantar isso, se é que já não tem disponível. Você está falando sério? Acordou, querida. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Amanda, tudo bem, querida? O telefone é verdade. Ele está me chantageando. Eu não acredito. Amanda, o que é isso? E vai ao telefone. O que é? Que é a vida, Jesus?